Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Governo brasileiro anuncia a meta de reduzir em 43% as emissões de gases que provocam o efeito estufa até 2030. Reforma ministerial reduz em 8 ministérios e extingue 30 secretarias nacionais. E veja também, gastos públicos de janeiro a agosto diminuem 7,5%. O Notícias da Semana começa agora. E em Nova Iorque, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os refugiados devem ser tratados com solidariedade e que o Brasil está de braços abertos para receber os que queiram trabalhar e viver em paz. A presidenta também defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e a democracia. As Nações Unidas foram criadas há 70 anos com a proposta de buscar a paz e o respeito aos direitos humanos. A Assembleia Geral deste ano lembrou as sete décadas da ONU. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, citou a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como a oportunidade de erradicar a pobreza no mundo até 2030. Representando o Brasil e seguindo a tradição, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira líder mundial a discursar na Assembleia. Ela abordou o tema dos refugiados e voltou a afirmar que o Brasil é um país acolhedor. Em um mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. Um outro tema abordado pela presidenta foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para dar às Nações Unidas a centralidade que lhe corresponde, é fundamental uma reforma abrangente de suas estruturas. Seu Conselho de Segurança necessita ampliar seus membros permanentes e não permanentes, para tornar-se mais representativo, mais legítimo e eficaz. A maioria dos Estados-membros não quer que uma decisão a esse respeito possa ser eternamente adiada. No discurso feito aqui na sede das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre os avanços conquistados no Brasil nos últimos anos. Afirmou que o país retirou mais de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e que a proposta brasileira de erradicar a fome está sendo agora assumida pela ONU nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A economia brasileira foi citada pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, por seis anos, o Brasil adotou um conjunto de medidas para reduzir impostos e ampliar o crédito, mas que devido à lenta recuperação econômica mundial e os reflexos no país, as contas públicas passam por restrições. Estamos reequilibrando o nosso orçamento e assumimos uma forte redução de nossas despesas, do gasto de custeio e até de parte do investimento. Realinhamos preços. Estamos aprovando medidas de redução permanente de gastos. Enfim, propusemos portes drásticos de despesas e redefinimos nossas receitas. Todas essas iniciativas visam reorganizar o quadro fiscal, reduzir a inflação, consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada do crescimento com a distribuição de renda. Hoje, a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente do que há alguns anos atrás. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do desenvolvimento. Dilma Rousseff também falou que o Brasil não tolera a corrupção e que a democracia deve ser igual para todos. Nós, os brasileiros, queremos um país em que a lei seja o limite. Muitos de nós lutamos por isso justamente quando as leis e os direitos foram vilipendiados durante a ditadura. Queremos um país em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade. Queremos um país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito. Queremos um país em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de posições diversas, direito de cada um dos brasileiros. Também em Nova Iorque, a presidenta Dilma anunciou a meta brasileira de redução de emissão de gases do efeito estufa até 2030. A proposta vai ser levada à cúpula do clima, a COP21. O Brasil pretende reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%. Isso a partir das emissões de 2005. Gases de efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. Essa proposta faz parte de um conjunto de metas que o governo brasileiro apresentou na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Acredito que o Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária, a partir da COP15, em Copenhague. Nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. As metas envolvem ainda a diversificação da matriz energética, que é o conjunto de fontes utilizadas pelo país para produzir energia, como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além da recuperação de áreas desmatadas. A proposta é reflorestar, até 2030, 12 milhões de hectares, o que equivale a 12 milhões de campos de futebol, além da recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Outra meta é a integração da pecuária, lavoura e floresta em 5 milhões de hectares, associando produção e preservação do meio ambiente. O Brasil quer ainda aumentar em 10% a eficiência energética do país e ampliar para 16% o uso do etanol e demais derivados da cana-de-açúcar nessa matriz energética. No mesmo período, o governo brasileiro deseja alcançar 45% de fontes renováveis na composição da matriz energética. Hoje, esse índice chega a 41%. Já no mundo, esse nível é de 13%. Você tem de estar atento quando for implantar uma solar, você tem de estar atento porque você está ocupando terra, terra, terra de plantio. Você tem de olhar como é que fica uma eólica, porque tem aquela questão da trajetória dos pássaros. Você, quando fizer uma biomassa, tem de ter o mesmo cuidado. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Brasil não pode abrir mão da hidroeletricidade ainda. Ele abrirá quando ele ocupar o potencial que ele tem para ocupar. Outra meta defendida pelo Brasil e que também vai ser levada para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no próximo mês de dezembro em Paris, na França, é eliminar até 2030 o desmatamento ilegal no país. Segundo a presidenta, para eliminar o desmatamento ilegal num país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as forças armadas, fizemos com a Polícia Federal e com o próprio, a força do meio ambiente, para reprimir todos os crimes ambientais. E fomos bem-sucedidos. A prova que fomos bem-sucedidos é que fizemos uma redução de 82%. Tem desafio sempre, cada vez que você tentar coibir para chegar ao desmatamento zero. Mas não tem como. A gente tem de fazer isso porque isso é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, um país que conseguiu uma redução de 82% no desmatamento, tem todas as condições para chegar ao desmatamento ilegal zero. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei da reforma política, aprovada pelo Congresso Nacional. Alguns itens foram vetados. Entre eles, a doação de empresas a campanhas eleitorais e a proposta de exigir que o voto de cada eleitor seja impresso pela urna eletrônica. A nova lei modifica o Código Eleitoral, que determina as regras para a realização de eleições no Brasil. Com a reforma, a ideia é reduzir os custos de campanhas, simplificar a administração dos partidos políticos e incentivar a participação feminina. A presidenta Dilma Rousseff vetou alguns pontos da reforma política. Entre os trechos reprovados está a obrigatoriedade de um comprovante de voto impresso para cada cidadão brasileiro. Caso fosse aprovada, o Tribunal Superior Eleitoral calculou que a medida geraria um impacto aproximado de R$ 1,8 bilhão. Outro veto se refere ao financiamento de campanhas eleitorais e partidos políticos por empresas. Para este ponto, a presidenta Dilma Rousseff seguiu decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou neste mês que o financiamento empresarial é contrário à Constituição. Agora, os vetos voltam para a análise do Congresso Nacional. Entidades que lutam por um sistema eleitoral mais justo defendem que os parlamentares mantenham a posição do Palácio do Planalto. No sistema que nós temos hoje, as empresas, que nós tínhamos até agora, as empresas podem financiar as campanhas eleitorais. Ganha eleição aquele que mais arrecada. Então, fica uma decisão da eleição do poder econômico. É o poder econômico que decide quem ganha as eleições. O objetivo de tirar o financiamento empresarial é exatamente impedir que o poder econômico continue ditando o resultado das eleições. Para o movimento, o financiamento empresarial de campanhas eleitorais também favorece a corrupção. Para nós, o fim do financiamento empresarial é uma forma de evitar a corrupção, a porta de entrada da corrupção. É a forma que nós temos de ter uma eleição mais igualitária, mais justa, mais transparente e tudo isso faz parte desse processo. Simples, rápido e sem burocracia. O pagamento do FGTS e dos empregados domésticos, que passa a ser obrigatório, pode ser feito pela internet, sem a necessidade de sair de casa ou enfrentar filas. O pagamento do FGTS aos empregados domésticos passa a ser obrigatório a partir desta quinta-feira, de acordo com a lei dos domésticos, sancionada em junho deste ano pela presidenta Dilma Rousseff. Com a entrada em vigor da medida, o patrão tem a responsabilidade de fazer o pedido de inclusão do empregado doméstico no FGTS ao longo do mês de outubro. A partir de novembro, começam a ser feitos os recolhimentos dos encargos referentes ao mês anterior. O cadastramento deve ser feito a partir de amanhã pelo E-Social, uma ferramenta na internet que reúne informações do empregado e do empregador. Por meio do sistema, o patrão vai poder gerar, a partir do dia 26 de outubro, a folha de pagamento e emitir uma guia unificada para recolher todos os tributos e encargos. Ele gera o recibo de pagamento do trabalhador doméstico, ele faz o cálculo de todos os tributos, todas as contribuições do fundo de garantia e permite a impressão de algo muito importante que facilita, que é o documento de recolhimento único. Onde todas as contribuições de tributos vão estar estabelecidos e discriminados e com isso o empregador vai a qualquer banco da rede bancária, faz o pagamento, quita as suas obrigações, com isso ele tem mais segurança e o trabalhador também tem os seus direitos protegidos. O pagamento dessa guia deve ser feito até o dia 7 de cada mês ou no dia útil anterior. A bancária Ana Paula diz que já buscou informações para se adequar às novas regras. Hoje a gente já conseguiu ver o que a gente precisa ter de documentos do empregado doméstico e do empregador e a gente já começou, já tinha esses documentos levantados e os que a gente ainda não tinha verificado a gente fez o levantamento também. Estamos prontos somente esperando abrir mesmo o site para a gente fazer o cadastramento e seguir. Para a empregada doméstica Dona Domingas, a categoria tem conquistado avanços. Está mudando, a gente está tendo acesso a mais direito, né? Nosso trabalho também é conhecido, valorizado nessa área aí e eu achei que está dando tudo certo. A alíquota do FGTS é de 8% do salário do empregado e também deve ser feito um recolhimento de 3,2% como antecipação da multa de 40% para demissões sem justa causa. A estimativa é de que mais de um milhão de empregados domésticos sejam incluídos no FGTS, provocando um aumento de recolhimento acima de 150 milhões de reais por mês. E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei da medida enviada pelo governo federal que estabelece a aposentadoria progressiva pela regra conhecida como 85-95. A nova regra permite que os brasileiros se aposentem calculando o tempo de idade e de contribuição. A regra 85-95 permite ao trabalhador aposentar-se sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário. No caso das mulheres, é possível receber a aposentadoria integral caso a soma entre o tempo de contribuição mínima de 30 anos e a idade alcance 85 pontos. Os homens precisam alcançar 95 pontos, com a soma de 35 anos de contribuição mínima à idade. Por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade completa 95 pontos e já poderia solicitar a aposentadoria integral. O texto aprovado hoje suavizou o aumento da soma proposta pela medida original, que previa progressividade a partir de 2017. Assim, a regra sobe um ponto a cada dois anos até alcançar 90 a 100 de 2027 em diante. Dados do Ministério do Planejamento indicam que entre janeiro e agosto deste ano, houve uma queda de 7,5% nas despesas da administração pública em relação ao mesmo período do ano passado. A maior economia foi com diárias e passagens, que caiu 35,5%. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, detalhou os valores economizados. Tivemos uma redução real de 7,5%. Essa despesa subiu 331 milhões, está ali a primeira linha. Só que grande parte disso é elevação de energia, que subiu 339 milhões. Então, nós reduzimos, na verdade, tirando energia, houve uma redução de 8 milhões de reais num contexto de aumento da inflação. Então, na verdade, a despesa nominal ficou no mesmo valor. Em termos reais, ela cai quase 10%. Houve uma redução real do gasto de custo administrativo de quase 10% esse ano, até agosto. Nós esperamos que, à medida que nos próximos meses, que os novos dados sejam agregados, que essa redução possa superar 10%. Balança comercial registra saldo positivo de 10 bilhões de dólares no ano. E o mês de setembro teve o melhor resultado para o período desde 2011. A diferença entre as exportações e as importações, o chamado superávit, foi de quase 3 bilhões de dólares. A balança comercial ajuda a entender como vai a economia de um país. Para isso, leva em conta o total de exportações e importações de bens e serviços. Na prática, quando as vendas o Brasil faz para o exterior, exportações são maiores que as compras de outros países, importações é registrado um superávit no saldo da balança comercial. Isso mostra que o país está vendendo mais que comprando. Apenas em setembro deste ano, o Brasil registrou um saldo positivo de quase 3 bilhões de dólares. Isso é um aspecto positivo para a economia como um todo. Isso contribui para a formação, para o aumento do PIB. É muito importante para o Brasil, porque de alguma forma representa uma recuperação da nossa capacidade de exportar. E o fato de nós estarmos exportando mais do que importando, quer dizer, estarmos tendo um ganho líquido em termos do produto interno bruto, significa também que a gente está substituindo, pelo menos em parte, a queda do consumo interno. O superávit acumulado da balança comercial brasileira nos primeiros nove meses deste ano ultrapassa os 10 bilhões de dólares. É o melhor resultado para o período desde 2012, quando o saldo positivo ficou acima de 15 bilhões de dólares. O que é muito positivo é o aumento da exportação em quantidade. Isso é uma variável real, isso mostra a força da produção nacional e o quanto esses setores que têm aumentado a quantidade exportada são competitivos. O Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, é a principal porta de entrada e saída do comércio exterior do país. Em agosto, o Porto bateu um recorde histórico em volume exportado em um único mês, quase 8 milhões e 600 mil toneladas. No ano, já são mais de 55 milhões de toneladas de produtos vendidos para outros países. Só o Porto de Santos é responsável por 25% das exportações da balança comercial brasileira. Aqui circula de tudo um pouco, desde grãos, sucos e combustíveis até carnes. E a expectativa é que as exportações devem aumentar nos próximos meses. Produtos que ganham o mundo assim, nesses gigantes que cruzam os mares mundo afora. A soja é um dos grandes produtos de destaque nas exportações desse ano. Chegamos a quase 50 milhões de toneladas de exportação. E agora, na entre-safra da soja, começa a entrar a exportação do milho da segunda safra. A estimativa do Ministério é que o saldo comercial possa atingir até 15 bilhões até dezembro. E o Tribunal de Contas da União autorizou o leilão de novas concessões de terminais portuários. Essas novas concessões de portos são as primeiras do Programa de Investimentos em Logística, que prevê recursos para o setor de mais de 37 bilhões de reais. Só nesta primeira etapa devem ser atraídos investimentos privados da ordem de 2 bilhões de reais. É por meio das concessões que o Poder Público repassa a administração de um serviço para o setor privado. Mas essa transferência tem um prazo. No caso dos portos, o contrato é de 25 anos. Depois desse período, os terminais voltam para o governo federal. E enquanto a empresa estiver explorando esse serviço, ela é obrigada a fazer investimentos no local. Uma vez conhecido o empreendedor que venha a vencer, apresentar a melhor proposta, a melhor outorga, nós estaremos aí fiscalizando investimentos, tanto nos terminais, quanto na aquisição de equipamentos, para que nós possamos cada vez mais atracar portos, atracar navios de grande porte que circulam pelos mares de todos os países. Nesta primeira fase serão concedidas oito áreas para atender o escoamento de grãos, como a soja, e de celulose, produto vegetal para fazer papel. Três terminais ficam no Espírito Santo. Os outros cinco ficam no Pará. Esta liberação do TCU, do Tribunal de Contas da União, faz com que o governo, através da Secretaria Especial de Portos, possa realmente licitar áreas, tornando os portos mais competitivos e atendendo as demandas desses setores, que está profundamente aquecido e é crescente a produção de grãos e de celulose no nosso país. Presidenta Dilma Rousseff anuncia a reforma ministerial que reduz em oito ministérios, além de acabar com 30 secretarias nacionais e 20% dos gastos da administração pública. Ao anunciar a reforma administrativa, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que um dos objetivos é melhorar a gestão dos recursos públicos. Entre as medidas está a redução de oito ministérios, passando dos atuais 39 para 31 pastas. Durante o anúncio, Dilma destacou a importância da reforma. Melhorar a gestão pública federal é um desafio que é constante. Um dos seus objetivos é elevar, como nós vimos, a competitividade do país, garantindo segurança jurídica dos contratos, estabilidade dos marcos regulatórios, com a simplificação dos procedimentos de autorizações, de concessões e fiscalização dos serviços regulados. A presidenta também anunciou a extinção de 30 secretarias nacionais em todos os ministérios, o corte de 3 mil cargos comissionados, a redução em até 20% dos gastos de custeio e de contratação de serviços terceirizados e a redução da frota de veículos oficiais. Além disso, os órgãos públicos vão ter limites de gasto com telefones, passagens e diárias. A presidenta ainda determinou o estabelecimento de metas de eficiência no uso da água e da energia elétrica, a revisão de todos os contratos de aluguel e de prestação de serviços, como vigilância, segurança e tecnologia da informação, e a revisão do uso dos imóveis que pertencem à União. Outra medida anunciada por Dilma Rousseff foi o corte de 10% no salário da própria presidenta, do vice-presidente Michel Temer e de todos os ministros. Dilma também criou a Comissão Permanente de Reforma do Estado, para que a gestão pública tenha um acompanhamento sistemático e qualificado. Vai beneficiar das recomendações, tanto da Câmara de Gestão e Competitividade que nós criamos no meu primeiro mandato, como nas melhores experiências e práticas internacionais sob o tema da estruturação e da organização do Estado brasileiro, como aquelas que nós sabemos que são difundidas pela OCDE. A presidenta Dilma também falou que as medidas anunciadas vão ajudar a cumprir os objetivos políticos e econômicos, como a retomada do crescimento e a preservação dos programas sociais. Apesar de nós termos feito profundos cortes no orçamento, e fizemos cortes bastante significativos nas despesas do governo, eu quero dizer a todos que nós continuamos implementando políticas fundamentais para a nossa população. Essa reforma vai nos ajudar a efetivar as medidas já tomadas para o reequilíbrio fiscal e aquelas que estão em endamento. Vai propiciar, portanto, o reequilíbrio fiscal, o controle da inflação e consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentando a confiança na economia. Confira agora como ficaram os ministérios. A nova composição política da Esplanada dos Ministérios foi anunciada nesta sexta-feira. O Ministério do Trabalho e o da Previdência Social passam a ser um só. O titular é Miguel Rosseto. Já o Ministério da Agricultura vai reunir as funções do Ministério da Pesca, que foi extinto. A pasta continua a ser comandada por Cátia Abreu. As Secretarias de Política para as Mulheres, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e de Direitos Humanos foram reunidas no Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A ministra é Nilma Lino Gomes, que estava à frente da Secretaria de Igualdade Racial. A Secretaria-Geral também foi extinta e será substituída por uma Secretaria de Governo, que receberá as atribuições de três dos ministérios cortados. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa, a Secretaria de Relações Institucionais e o Gabinete de Segurança Institucional. O secretário de Governo será o ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. A Secretaria de Assuntos Estratégicos também foi extinta e as funções serão assumidas pelo Ministério do Planejamento. Alguns ministérios permanecem com outros titulares à frente, como o Ministério das Comunicações. Quem assume é André Figueiredo, que era líder do PDT na Câmara. No Ministério da Saúde entra Marcelo Castro, deputado federal do PMDB do Piauí. A Casa Civil será comandada por Jacques Wagner, que estava no Ministério da Defesa. Já o Ministério da Defesa fica com Aldo Rebelo, que estava na Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será ocupado por Celso Pancera, deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro. E Aloysio Mercadante deixa a Casa Civil e assume o Ministério da Educação. O futuro ministro da Saúde afirmou que vai defender o retorno da CPMF para garantir mais recursos para o setor. Eu vou tentar convencer toda a população brasileira da necessidade de maior financiamento para a saúde. Há um consenso de todos que ninguém vai discordar. A saúde tem dois problemas fundamentais, o subfinanciamento e o problema de gestão. Então nós temos que resolver esses dois problemas para melhorar o nível de saúde dos brasileiros, que tem melhorado extraordinariamente com todos os programas que nós temos feito ao longo do tempo, mas naturalmente que nós temos que avançar e melhorar muito mais. Para o deputado Celso Pancera, que vai assumir a Ciência, Tecnologia e Inovação, as escolhas vão ajudar na retomada do crescimento econômico. Eu estou muito confiante que o governo deu um grande salto agora, a presidenta fez as escolhas corretas e o Brasil, no tempo mais rápido possível, voltará a crescer. Já o futuro titular das comunicações, deputado André Figueiredo, defendeu que as mudanças vão melhorar o diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Nós esperamos que, a partir daí, o Poder Legislativo e o Poder Executivo possam ter uma maior aproximação e a nossa missão também é contribuir para isso. Com a reforma administrativa, a nova composição política da Esplanada reúne representantes de nove partidos. De acordo com o ministro da Justiça, as mudanças anunciadas nesta sexta-feira vão trazer mais tranquilidade ao governo. Agora nós passamos a ter um redimensionamento da questão política, com uma compactação maior da base governista, o que dá maior governabilidade, o que permite ao governo seguir o seu trajeto com tranquilidade. Trata-se de uma ação legítima, de um governo de coalizão e, por isso, tudo tem sido feito às claras. Trata-se de articulação política para construir um ambiente de diálogo, um ambiente de coesão parlamentar. Nós, em síntese, precisamos colocar os interesses do país acima dos interesses partidários. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda por Sônia Ruberti